Então pessoal, vim gravar hoje pra vocês um pouquinho das lembrancinhas Eu gravei antes, não sei se esse vídeo vai antes ou se vai depois De tudo que eu fiz, mas a festa já passou e o que eu consegui separar O que eu consegui pegar pra mim aqui, algumas coisas eu separei antes de mandar pro salão Mas algumas coisas eu não tinha como separar porque fiz poucas unidades As caixas cenário mesmo eu fiz dois modelos de cada Então se eu separasse pra deixar em casa ia ficar quase nada lá pra decoração Mas eu consegui salvar algumas e umas outras de outros modelos diferentes Depois eu vou ver se eu consigo pegar porque como foi tudo família que eu dei Minha irmã, essas coisas assim, então eu pego, acho que eu dei pra ela Mostro pra vocês como é que ficou, depois eu devolvo pra ela Então uma das lembranças foram... Foram umas almofadas Não trouxe, não tá aqui Tenho que irá buscar, vou mostrar pra vocês Enquanto eu só vou mostrando as outras coisas Acho que como é que foi essas almofadas aqui de pescoço Cailane, ó, 15 anos Com sapatinho E aqui eu fui Não foi eu que fiz, foi... Encomendei a menina E eu fiz 30 unidades Porque não tinha como fazer tudo 60 A princípio eu tinha 20 Acho que eu tenho anotado aqui Eu tinha 20 e poucos meninas De adolescente, ó Tinha 30 meninas E tinha 16 meninos Mas depois a lista aumentou um pouquinho E acho que foi pra 25 meninos e 30 meninas Então eu fiz essas almofadas 30 Que eu pensei em dar pras meninas Mas nunca, nunca dá certo, né Fiz essa aqui 30 Fiz sabonete líquido, ó Esse sabonete líquido Aquele sabonete líquido que eu comprei na... No Guanabara Que eu mostrei pra vocês Foi 1,99 Forrei de matelacê Aqui eu botei cianinhas, ó Azul Colei aquele aplique de acrílico Que eu mostrei pra vocês Esse aqui foi da dos sonhos Vou deixar o contato dela aqui embaixo Fiz um lacinho E fiz 50 sabonetes desse Que até então também foi só... Foi pras mulheres As mulheres Mais pras mulheres Porque como os adolescentes já tinham ganhado... Já estavam ganhando uma lembrancinha bem show Então eu fiz esse sabonete Que tava andando mais pras mulheres Fiz 50 unidades dessas Aí eu fiz essa bolsa aqui, ó De tecido Fiz 67 Que era a quantidade de mulheres que tinha Que o intuito, ó Ela tava amarradinha O intuito era poder A cerimonialista dar Nas mesas Pra cada mulher Uma bolsa dessa Pra poder ela levar as coisas e tal Mas Acabou que a gente não distribuiu Porque a gente começou a dar lembrancinha Juntou aquele monte de gente Pra lembrancinha Então ela pegou essa bolsa Ó 40 por 40 Bem grande Eu que fiz essa arte Botei só um hashtag 15 da Caia aqui Falso azul E ela pegou E tava botando aqui dentro A almofada Ela botava Uns Iam com essa almofada de pescoço E outras Iam com essa almofada quadradinha Que eu fiz Essa almofada quadradinha Eu fiz 3 modelos Eu não fiz, né? Foi uma amiga minha que fez Eu não comentei dela E eu fiz com duas frases dela Que é a frase que ela mais fala E botei aqui 15 da Caia Então uma eu fiz Tô com fome Fiz uma Tô com sono Eu fiz uma estilo Aquele Aquele negócio Da Aquela blusa do reserva Que Você escreve uma coisa aí Então eu botei Netflix Nutella Radical E dormir Vou mostrar pra vocês Tá? Quem é ali no quarto Que você paga uma de cada Então as bolsas Todas elas Iam com uma almofada De modelos variados Ou dessas Ou dessas E também Com um personalizado Com dois personalizados Que a escura lá Do cerimonialista Botava aqui dentro E todas as mulheres Ganhavam Essa bolsa É... Aí esses aqui também Iam dentro da bolsa Fiz esse sabonetinho Fiz esse sabonetinho Também Comendei esse sabonetinho Ó No formatinho De florzinhas Bem bonitinho Com a pérolazinha Personalizadozinha Aqui do lado Aqui o nome dela E no acetato E no acetato Bem cheirosinho Foi 50 unidades Também desse Então também Iam dentro da bolsinha Também É... De personalizados Eu fiz Fiz essa caixinha O que eu consigo Separar É essa caixinha Com esse Porta jóia Assim em cima Dentro Botei Da caixinha Eu botei Um bombom E balinhas E aquela caixinha Vermelhinha Que eu tinha aqui Sobrado E eu utilizei ela E... E nesse aqui Eu botei também Balinha Então esse aqui Como tinha 5 unidades Eu separei um Pra deixar aqui Pra mostrar pra vocês E mandei pro Salão só 4 Aí... Essa aqui também Ó... Essa dupla Também tinha 5 unidades Separei aqui Mandei pro salão só 4 E deixei essa aqui Pra poder mostrar pra vocês Foi um sapatinho De cristal Com uma papelitinha Com a fitazinha Aqui, ó Aí colei o K aqui Lembra que eu tinha feito ela Mostrado Mas que não tinha nome Não tinha nada E que eu ia ver Se achava na loja aqui Que tem O alfabeto Vocês achavam o K Quando eu fui a primeira vez Não tinha E dessa última vez Tinha 5 unidades Então Eu comprei Foi certinho Porque eu tinha 5 caixinhas dessa Aí eu colei o K aqui Colei o... Um reloginho aqui E ficou assim Botei uns pezinhos Aí aqui em cima Tem aquelas balas azul Da... Soniarte Soniare Eu sempre compro dessas balas Da cor do tema das festas Eu acho que ela é muito gostosa Eu acho muito bonito pra decorar E aqui dentro tem 2 serenatas Então essa aqui também Eu tinha 5 unidades Então eu já deixei uma em casa Pra poder mostrar pra vocês É... A Nutella pequena Ficou assim, ó Eu tinha comprado Foi... Fiz 20 unidades dessa Passei aquele corinho Da bola no chá, ó Um fileirinho do papel da Texa Esse aplico aqui Da Estúdio Festa Esse 15 também foi da Estúdio Festa Que foi a mesma que fez aquele castelo E tal Também vou deixar o contato deles aqui embaixo Vou ter uma borrachinha Aquelas em de cabelo Uma colherzinha Que uma amiga minha fez Essa colherzinha aqui Ela é de nó Que é da Tramontinha Entendeu? Então ela não estrague Nem nada As bolinhas As perolazinhas Ela enverniza tudo Então isso aqui dura Bastante E esse aqui foi da Duções Essa varinha aqui Foi da Duções A mesma que fez Esse aqui também Fez essa varinha aqui Que eu pedi E esse aqui foi da Estúdio Festa Junto com esse nome aqui também Junto com aquele castelo E tal Então ficou assim Colei um fofuzinho E colei esses trazinhos Aqui em cima Eu botei uma pelúcia E ficou assim A Nutella Pequenininha Fiz 20 unidades dessa E isso aqui me viu Foi briga Porque todo mundo queria Nutella Como eu dava essas bolsinhas assim Dentro de um personalizado Então eu dei do lado A mesa que dava as lembranças Porque na decoração Ficou a decoração principal Com alguns personalizados Da caixa cenário Mas os personalizados As Nutella Arrebatado Essas coisas Ficou em um outro espaço Do salão Onde ficou só as partes De lembrança E personalizado Então a estantezinha Ficou do lado Dessa mesa E eu dando as lembranças Assim A princípio Começou a cerimonialista Da Ou assessora Mas aí eu vi Que elas estavam dando As bolsas Que eram das meninas Para adulto Então E fone também Então eu fui lá Falar com elas Que a bolsa E o fone Era só Para os adolescentes Que eles estavam Por ser e tal Aí acabei ficando por lá Para poder direcionar As pessoas Para dar A Nutella também Para dar para as pessoas Assim que era mais chegada E tal E todo mundo Que vinha a Nutella Do lado Quando eu botava Qualquer outro Personalizado na bolsa Ficava Me dá uma Nutella Me dá uma Nutella Foi a briga da festa Que foi a Nutella E nem foi essa Vou te mostrar as outras A outra que eu fiz Porque eu fiz dois modelos De Nutella Eu fiz a pequenininha Que é a normal Que todo mundo faz 140 E fiz uma grande De 350 gramas também Então a pequenininha Ficou esse modelo aqui Fiz também Esse bastão de LED Esse aqui foi o único Que sobrou Com o adesivo dela Do Hashtag 15 Sendo que esse aqui Ficou Tá sendo adesivo O adesivo saiu Mas eu tenho até ali Mais adesivos que sobrou Depois eu vou colar Para ela guardar De recordação Essa foi a bolsa Que eu dei para as meninas Fiz essa bolsa grande aqui Como se fosse uma bolsa De viagem Mas não tão grande Mas também não tão pequena Com essa arte aqui Do relógio do lado E essa outra arte aqui também Essa bolsa aqui Era para todas as meninas Todas as adolescentes Sendo que eu fiz 50 unidades delas Então sobrou Porque não tinha 50 adolescentes Fiz o chaveirinho Com tasselzinho azul E botei aquela plaquinha De 15 da Caio Que eu mostrei para vocês De acrílico Essa aqui foi da Decor Alves A Decor Alves É daqui do Rio E foi a primeira loja Que eu fiz os acrílicos dela Fiz esse aqui E fiz esse sapatinho aqui também Esse sapatinho aqui também Foi da Decor Alves E o nome dela Que eu vou mostrar para vocês Então Ficou assim a bolsa Com esse chaveirinho Para os adolescentes Aí Para os homenageados Eu fiz essa necessaire Como eu já mostrei para vocês Mãe, tia, padrinha Um monte de As amigas Umas tia A gente fizemos isso aqui Com o nome de cada um De 15 caia Esse aqui foi a minha E Um tasselzinho também E também O chaveirinho Dentro das necessaires Eu coloquei Dentro das necessaires Eu coloquei Esse negocinho aqui De álcool em gel Coloquei Dois sabonetes Da Natura Como eu mostrei para vocês Eu já tinha comprado Bastante sabonetes Da Natura Então Eu comprei Dois sabonetes Da Natura Em cada necessaire Botei É Um lápis de ouro Eu comprei esse lá Olha isso, gente Que está grudando Um lápis de ouro Os cílios que eu usei Na festa É O lápis de ouro Eu comprei no Mercadão de Madureira Consegui comprar Por um real Então Comprei um lápis de ouro Botei o batom Ó Também consigo comprar Esse batom Lá no Mercadão de Madureira Também um real Comprei uma caixa Várias cores Várias cores diferenciadas E botei aquela toalhinha Também Que eu mostrei para vocês Que eu tinha comprado E os cílios Continuam aqui Os cílios que eu tinha comprado Gente Estou dando cílios Tudo que está alugado Tecido O meu Tecido De todo mundo Aqui Aquela toalhinhazinha Que eu mandei fazer Essa toalhinha aqui Acho que foi Cinco reais Bordado o nome dela O sapatinho Ó E o quinze Então Isso aqui foi Em todas as toalhinhas Em todas as Necessaires Das adolescentes Das adolescentes não Das homenageadas Das mulheres homenageadas Tanto da família Quanto algumas amigas Que ela escolheu A pastora dela Essas coisas Então Essa necessaire E essa aqui Foi a bolsa Essa outra Foi a bolsa Aí vamos lá De caixa cenário Eu fiz essa aqui Fiz duas dessas Sendo que eu comprei Três placas dessas Para fazer Mas acabou que não Deu tempo de fazer Então eu fiz só duas Essa aqui Foi da Estúdio Festa Também A maioria dos acrílicos Assim Grandões E tal Eu comprei Tudo da Estúdio Festa Eles são perfeitos Eles elaboram O que você desejar O que você De projetos Você passa Para eles E eles conseguem Elaborar Então foi uma Das lojas Que eu mais adorei Para comprar aqui Acrílico Então assim Eu fui testando Várias lojas Algumas eu comprei Assim Só algumas coisinhas Porque estavam Na promoção Tipo a dos sonhos Ela botou Ela botou Uma promoção De R$1,30 O acrílico Então eu aproveitei Comprei Todos esses Aqui Para as lojas Do sabonete líquido E comprei Também Todos os Essa varinha Aqui de condão Porque estava Outro vídeo E mostra Para vocês Como é Que ele ficou Então eu Encomendei Nele O castelo Encomendei O relógio Vou mostrar Para vocês Como é Que ficou O relógio Encomendei O portal Também De madeira Que eles também Fazem O corte Em madeiras Não só Eles fazem Em acrílico Dourado Em acrílico Espelhado Em MDF E em acrílico Transparente E em acrílico Colorido Trabalho Com todos Esses tipos E com vários Projetos Da maneira Que você Desejar Vou deixar O contato Deles Aqui também Então Depois de ter Encomendado O castelo O relógio O portal Tudo Eu queria Uma caixa Onde eu tivesse Um fundo Transparente E que eu queria Escrever Essa frase Que é a frase Do filme Que é Tenha coragem Seja gentil Então Eu queria Essa frase No fundo de acrílico Passei essa ideia Para eles Mandei a medida Da caixa Que eu tinha Aí eles fizeram O fundo de acrílico Do tamanho da caixa Que eu queria A base Aqui você Enfim A frase Eu dei mais ou menos A medida Da altura E da largura Que eu queria E falei para eles Que queriam Também Botar umas estrelinhas Em volta Então Eles fizeram Para mim A base Fizeram Para mim A frase E fizeram Um pacote Com dez Estrelinhas Assim De tamanho Grandes E pequenininhos E eu Em casa Colei Fiz a cor Com um coisazinho Colei Para vocês Com aquela cola Que eu mostrei Para vocês Que tem a ponta Assim bem fininha Como se fosse Uma agulha Então Eu passei Por cada letrinha Assim Ela Ela não borra Então Passei E fica mais fácil Para colar Do que as outras Colas Que tem A ponta Muito grossa E você bota E pode correr O risco De borrar E como era Aquilo Que transparente Ele ia ficar feio Então Eu fiz Essa aqui Colei Aqui Esse porta Joia Que eu comprei Para fazer Uma caixinha Acrílico Sobroposta Com ela Mas acabou Que na correria Dos últimos dias Eu não consegui Fazer Então Eu colei Aqui Colei Um sapatinho Daquele Da Barbie Que eu comprei Para vocês Olha Também Bem bonitinha Essa aqui Eu forrei De matelacia Azulzinho Botei Esse friozinho Por cima Botei Pezinho Botei Uma fita Azul Aqui Em volta Botei Assim A linha Em cima Colei Os dois Relojinhos Aquele Aplica Esse aplica Aqui Eu também comprei Na Decoral Vou deixar Também Aqui embaixo Foi o primeiro Que eu comprei Foi esse Aquela tagzinha Que eu usei Na bolsa Na necessaire E o E esse sapatinho Aqui Os dois Apliques Que era Eles botaram Que era azul Com glitter Só que eu achei Que ficou muito Puxado Por prata E acabei Que eu não gostei Até sobrou Muito desse Do sapatinho Também Porque eu quase Não usei Porque eu não Tava gostando Da cor Tava achando Que tava Meio Parecido Prata Aí Onde deu Pra usar Eu usei Mas não gostei Muito Aí dentro Vou mostrar Pra vocês Porque é Essa aqui Eu trouxe Consegui trazer O que eu Recheei Eu botei Eu botei Dois Mini Trento Esse aqui Branco Esse aqui É de chicote Branco Enchiado Com meio Amargo Foi R$10 a caixa Foi bem baratinho Acho que vinha R$20 Botei Dois Trento Botei Um Serenata Botei Dois Chicletes Desse aqui Chiclé Tá limpo De ficar Com a língua azul Botei Quatro Balas Dessa Sonhate Essa Azulzinha Gente Tem um Sapatinho Aqui dentro Eu perdi Botei Dois Batons Um Negocinho De jujuba E um Kit Kat E vou deixar O sapatinho Aqui também Então Esses Doces Eu acho Que tinha Até mais Doces Mas Vamos botar Por aqui Né Acabou Acho que Tem que passar Nas formiguinhas Mas ficou assim Bem cheinha Ela E essa aqui Eu ainda não tenho Destino Pra ninguém Mas eu vou guardar Umas Pra me botar Lá no meu ateliê De amostra Mesmo Entendeu Essas que eu trouxe Vai ficar de amostra Pra Os clientes Né Quando eu vi Deixa eu Aí Vai ficar aqui Aí Fiz um A outra Também Que eu fiz Essa aqui Olha Do castelo Do relógio Fiz duas Dessa Forrei Aqui Também Do cor E ainda Da Guarauxá Aí Vou mostrar Pra vocês Aí dentro Ela ficou Bem recheada Eu botei Esse Finis De beijinho Botei Esse Pirulito Aqui Namor Botei Dois Chiclete Dois Chicletezinho Coloquei Um batom Dois Serenatas Uma caixinha De mentos Um pacotinho De biscoito De óleo Um Do chocolate Dentro Um pacotinho Desse pão De mel E duas Juizinhas Então Ela ficou Bem cheia Eu botei Elas Pra ficar Bem recheadas E elas Também Foram A sensação Da festa O pessoal Achava Que era Fazer a parte Da decoração E não Era lembrança Né Então Assim De um lado Foi bom Porque Eu consegui Tirar Depois Contou Parabéns E dar Pra família Entendeu Então Essa aqui Também Foi uma Da chaste Cenário Eu fiz Duas Unidades Dela Deixa eu botar Aqui na caixinha O kitkat Ficou assim Ó Consegui Separar É Eu ainda Consegui Separar Um Pra trazer Ó Eu fiz Matelaceia Atrás Com 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 Um Fecheclézinho Ó O kitkat Aqui dentro Ó O kitkat O kitkat O kitkat O kitkat Lembro Lembro Aí Esse aqui É o aplique Do Atelier Mil Mujimãe Eles também Arrasam Muito Só que Eles A agenda Deles É Muito Difícil Você conseguir Assim O tempo Deles É mais Demorado Então Por isso Que eu Acabei Fazendo Bastante Coisa Com Estúdio Festa É O tempo Deles É menos Assim Então Como eu Estava Na correria Das coisas Pra fazer Eu preferi Fazer Com eles Mas Eles Também É Uma Empresa Super É Igual Os Estúdio Festa O que Você mandar De Projeto Se Eles Também Conseguem Produzir Mas Esse Aqui Como Criar Os Bloquinhos Que eu mostrei Pra vocês Ficaram Assim Eu Fiz 50 E Acabou Que A ideia Que eu Queria Não Consegui Fazer Eu Até Separei Esses Aqui Com A Caneta Foi Para Os Homens Da Família Os Homens Homenageados As Nesse Ser Para As Mulheres Os Homens Com Bloquinho E A Caneta Tio Tia Dindo Essas Coisas Assim Então Não Teve Gente Que Não Foi Então Acabou Sobrando O Bloquinho Com A Caneta E Só O Bloquinho Puro Eu Tinha Falado Para Vocês Que Eu Ia Fazer Para Os Fornecedores E Tal Tava Na Caixa Separadinho O Intuito Era Esse De Fazer Mas Assim Literalmente Gente Na Festa Fiquei Deslumbrada Apaixonada Com Tudo Que Estava Acontecendo Então Fiquei Assim Aérea Literalmente Então Muitas Das Coisas Que Eu Acabei Planejando Para Fazer Não Fiz Literalmente Esqueci Fotos Acho Que Assim De Alguns Momentos Que O Fotógrafo Tirou Então Eu Tenho As Fotos Dos Momentos Algumas Na Mesa Né Que A gente Faz Aquelas Fotos Com Pai Mãe Tal Mas Assim Eu Queria Tirar Muitas Fotos Na Mesa Com Ela Tal Mas Na Hora Eu Esqueci Literalmente Porque Eu Cheguei Primeiro Chorei Fiquei Deslumbrada Com Tudo Assim Foram Dois Anos Planejando Então Eu Estava Em Extras Ali Com Tudo Que Estava Acontecendo Então Não Consegui Parar Para Poder Ver Esses Detalhes Esqueci Literalmente De Passar Para Elas Para Ser More Fazer Essa Assessora Que Esse Bloquinho Era Para Isso Então Quando Ela Pegaram As Bolsas Para Distribuir Para As Mulheres Ela Pegaram As Bolsas Botaram Dentro De Cada Um Tipo De Almofada E Botaram Um Bloquinho Em Cada Bolsa E Dois Personalizados Também Então Depois De Ter Distribuído Todas As Lembranças É Que Eu Lembrei Do Bloquinho Aí Eu Fui Perguntar Elas Elas Falaram Que Já Tinha Botado Nas Bolsas Coisa Porque A Mãe Aqui Quase Nada Exagerada Então Mesmo Assim Todos Os Fornecedores Eu Dei Lembranças Deu Todas As Mulheres Tanto Pessoal Daí Dos Garções Do Goffé Quanto Das Estações Quanto Da Cabine De Foz Todas Elas Levaram Sandálias Quando Elas Eu Despedia Que Já Estavam Imbora Perguntava O Número E Lá Pegava Sandália E Um Tinha Filhas Pequenininhas E Tava Dei As Bolsas Porque Também Sobrou Bolsa Das Adolescentes Então Dei Para As Filhas Entendeu E Estão Todos Levaram Independente De De Levado O Bloquinho Que Eu Tinha Planejado Ou Não Mas Correu Tudo Bem Então Esse Aqui Foi O